trabalhou que o Network Startup Resource Center vem fazendo em relação aos nossos esforços para melhorar a segurança do roteamento. O NSRC é uma organização dedicada a fortalecer a infraestrutura da internet ao redor do mundo. Nós estivemos trabalhando em projetos de educação e um deles é o curso de infraestrutura de roteamento e operações de segurança, sigla RISO. Um dos nossos cursos de maior sucesso, nós focamos em proteger o plano de controle do roteador, a segurança dos protocolos de roteamento, como vão ser tratados. E um elemento chave é a implementação de RPKI e as assinaturas das ruas para facilitar a validação da origem das redes. Durante o curso, os participantes se dedicam... No final do curso, eles trabalham para assegurar-se de que os seus prefixos foram assinados. Além disso, temos uma série de capacitações de BGP online que podem ser acessados a partir de qualquer ponto. As capacitações agora estão em inglês, nós estamos trabalhando nas suas traduções, mas temos sessões de segurança de roteamento, depois validação de origem de rota pelo uso do RPKI, como é implementar o MANRS, além de 150 vídeos sobre tópicos relacionados com o BGP. Desde a configuração, boas práticas, inclusive englobando também multi-homing e XP. Então, eu recomendo que vocês vão ao site para que possam aproveitar alguns desses materiais. Uma das coisas que nós percebemos é que muitos dos problemas que temos com a internet não são necessariamente por causa dos próprios protocolos, mas por uma falta de entendimento dos recursos que existem. Por exemplo, o filtro de prefixo de BGP para evitar a propagação da informação de roteamento que seja incorreta, isso é algo que podemos usar. Os filtros anti-spoofing, também baseados no BSP 38 da IETF, podemos também usar informações precisas e atualizadas nos registros de roteamento da internet, o IRR e no PeeringDB. E agora também podemos criar registros de ROA válidos para cada prefixo anunciado e descartar aqueles que são inválidos, anúncios de prefixos inválidos. Tudo isso são elementos que podemos usar hoje em dia, e há mais documentação no website da MANRS, que tem um compêndio de tudo o que se pode fazer para fortalecer a infraestrutura da rede. Outra das coisas que queremos garantir a implementação é que hoje em dia já não é necessário pensar sobre ah, eu não posso fazer algumas dessas coisas. Não, já no final dos anos 90, a capacidade de fazer anti-spoofing nos roteamentos, no hardware, esteve disponível para todos. Então, nós deveríamos estar aplicando já esses filtros aqui em cada interface de acesso para clientes com uma só conexão. Claro que existindo mais conexões e seriam um pouco mais problemáticos, mas se você está no final da árvore, digamos, colocar prefixos aí vale a pena. A configuração de EBGP também de multifabricantes é permissiva, o que significa que se não há indicações de entrada ou saída, ou filtros de entrada ou saída, vamos ter essa situação também. O RFC 8.2.12 recomenda que o comportamento por padrão deve ser o de descartar. Isso é algo que nós podemos colocar nas nossas configurações facilmente. Outra coisa que estamos vendo é que muitos operadores exigem entradas em IRR e em Peering DB antes da propagação das rotas. Então, se o operador não vê uma entrada em IRR, essa rota não é anunciada. Além disso, os cinco REERS, LACNIC e os outros, participam no IRR e também temos RADB e outros operadores principais que também estão começando a operar seus próprios REERS, seus próprios IRRs. Também estamos vendo que o RPKI é suportado pela maioria dos principais fabricantes de roteadores. Isto é algo que não é uma desculpa. Já deixou de ser uma desculpa. Podemos utilizar isso perfeitamente com a grande maioria dos fornecedores. Também temos vários validadores, incluindo NLNet Labs, Ripe NC Scenic, México e Cloudflare. Então, temos formas de implementar tudo isso, a nossa implementação de IRR e PKI, facilmente com esses validadores. Todos os IRRs suportam a assinatura dos ruas, têm seu espaço de endançamento. Então, se concentraram todos esses elementos para fortalecer a nossa infraestrutura de roteamento. Um exemplo que estamos trabalhando no nosso Instituto NSRC é as melhoras de trabalhar na segurança do roteamento. Um dos nossos bolsistas que trabalham no Instituto, o Abdul Awal, bolsista do Motila, tem trabalhado muito duro para acelerar o desenvolvimento de IRR e PKI na região. E o gráfico do lado esquerdo é um gráfico que mostra o desenvolvimento desses registros de prefixos com sua assinatura, que tem se desenvolvido. Temos exemplos de vários diferentes países, até o Paquistão. e podemos ver, então, no gráfico do lado direito, como tem mudado ao longo do tempo no projeto. Um dos elementos que queremos focar é que a Índia não faz parte do gráfico da esquerda, porque mudaria a nossa apresentação. Mas, se puderem verificar no gráfico da esquerda, em um mês, a Índia aumentou em 10% o número de prefixos assinados. Esse aqui é um mapa que mostra a área e o tipo de trabalho. Burkina, por exemplo, foi o primeiro país no mundo de atingir 100% dos prefixos assinados. E até ontem, faz umas 36 horas, a Mongólia também tem 100% de seus prefixos assinados. E as Maldivas, apenas falta um prefixo a ser assinado para que possam atingir 100%. Temos trabalhado para tentar continuar a assinar prefixos. Uma das questões que tornou isso bem satisfatório foi que, com o apoio das bolsas Mozilla Open Internet Engineer, isso tem nos ajudado a ter pessoas dedicadas para trabalhar neste projeto. E o NSRC agradece o apoio da Fundação Mozilla pelo apoio financeiro para esta bolsa e pelo impacto que isso teve no sul da Ásia. Recomendamos que também levem em conta que são oportunidades para novos engenheiros de redes que querem desenvolver projetos interessantes e de alto impacto, deveriam usar e candidatar-se para estas bolsas. Os URLs estão aqui embaixo, onde consta o programa de bolsas Mozilla. O NSRC está disponível para qualquer pergunta que vocês possam ter a respeito destes projetos ou sobre a promoção de serviços de internet. Com isso, eu concluo a minha apresentação. E se vocês tiverem qualquer pergunta, sintam-se à vontade de fazê-las. muito obrigado, muito interessante. Temos alguns minutos para perguntas. escrevam por gentileza na sessão de perguntas e respostas, que há. Aqui na região, poderíamos usar alguns desses recursos ou esse impulso para assinar. Isso é uma pergunta para mim ou para os restos dos participantes? Para todos, para todos. Para todos. Para todos. De fato, a iniciativa é uma questão de dedicação. Uma das coisas que o fez ser um sucesso, um caso de sucesso, é a dedicação das pessoas para trabalhar com os diferentes CTIs e a dedicação nos diferentes países, os operadores, tudo o que se explica por prefixos. Então, é uma questão, talvez possamos ter um projeto semelhante aqui na América Latina. muito obrigada. Muito obrigada. Tem mais alguma pergunta? Tem alguns segundos restantes. Então, eu tenho mais alguma coisa que se preferir Tá.